O crime aconteceu na madrugada, mas o corpo ficou no local até por volta das nove e meia da manhã, quando foi recolhido pelo IML. Era por volta de uma da manhã, quando vizinhos escutaram alguns disparos de arma de fogo. Primeiro um tiro e depois outros três ou quatro. Como resultado, um homicídio, uma pessoa morta. Essa moça se apresentava como Milena. Dizia ter 28 anos e contava que veio do estado do Rio de Janeiro. Estava aqui na região há mais ou menos um mês. Segundo relatos de pessoas que moram aqui no setor, ela teria envolvimento com drogas. Tanto o uso, como também atuando no tráfico. O chamado aviãozinho. Por um tempo ela ficou na casa de uma pessoa aqui do bairro, do Real Conquista. Depois a polícia, o próprio tráfico de drogas estaria atrás dela. Não se sabe o porquê. E aí essa pessoa pediu que ela saísse da casa dela. Estava ajudando a Milena, como ela se chamava. E aí ela veio morar nesse sofá aqui, nessa área pública, baldia, que fica logo abaixo da escola municipal do bairro. Aqui ela estava há alguns dias. Segundo relatos de testemunhas que não quiseram se identificar por medo, essa moça de 28 anos vinha recebendo ameaças por parte do tráfico de drogas. Foi quando, nesta madrugada de sexta-feira, por volta de uma da manhã, quando provavelmente ela estava ali, no local onde ela estava fazendo de morada, os assassinos chegaram para executá-la. De acordo com relatos de vizinhos, primeiro foi um disparo, o que caracteriza que pode ter sido feito enquanto ela descansava na madrugada naquele sofá. Depois foram mais três ou quatro disparos. Quem falou comigo e não quis se identificar, não conseguiu precisar a quantidade de tiros. Mas o corpo da Milena ficou caído neste ponto, a alguns metros do sofá onde ela, de maneira improvisada, morava. Provavelmente ela recebeu um disparo lá, correu e, nesse ponto, ela caiu no chão. E aí foram mais três ou quatro disparos. A ocorrência foi comunicada à polícia militar por volta das cinco e meia da manhã. Os tiros teriam acontecido por volta da uma, e somente às cinco e meia a polícia militar foi acionada. Muito provavelmente quando alguém saía para o trabalho. Os policiais chegaram, isolaram a área, fizeram ali o relato inicial da ocorrência. que, inclusive, a polícia militar relatou ter encontrado uma cápsula bem aqui nesse ponto. O IML já até esteve aqui e levou a cápsula. Fez o comunicado à Delegacia de Investigação de Homicídios. E o Instituto Médico Legal esteve, acabou de sair daqui, inclusive. Esteve no local, fez a análise pericial inicial. Inclusive, de maneira preliminar, disse que alguns disparos foram feitos contra a cabeça dessa mulher, que se identificava como Milena. Recolheram o corpo e levaram para o IML, para a análise pericial. Agora, a investigação segue para descobrir quem fez isso, quem executou essa moça que se chamava Milena, dizia se chamar Milena, dizia ter vindo do Rio de Janeiro, teria 28 anos e estaria aqui na região do Real Conquista há mais ou menos um mês. Conseguimos contato com a família, que mora no Mato Grosso e está vindo para Goiânia buscar o corpo da Milena Guimarães da Silva, que na verdade tinha 19 anos.